Galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui agora. Acabei de ter um domingo incrível, assim, de muita reflexão com as amigas e eu queria dividir isso aqui com vocês, que isso foi sempre o propósito desse canal aqui, né? Desde que eu comecei a escrever no Instagram, no blog, depois no Instagram e fazer vídeo, foi sempre compartilhar. Pra alguns vão fazer sentido, outros nem tanto, uns ainda não vão conseguir enxergar, outros vão falar, porra, eu já passei por essa lição. Então, é curioso como isso independe de idade, né? E todos nós estamos evoluindo, aprendendo. Às vezes você que tem 18 tá ensinando pra uma pessoa de 60 e uma pessoa de 60 naturalmente tá ensinando pra uma pessoa de 18, né? E a gente tá nessa vida trocando. Isso foi sempre o que me moveu, né? Porque às vezes nessa caminhada aqui de compartilhar a gente se perde um pouco. E faz parte, tá? Faz parte do processo do autoconhecimento, da espiritualidade, você vai enxergando suas sombras, você vai vendo coisa dentro de você que dá medo, né? Dá medo a gente cavar e ir pro interno. Então, por volta e meia a gente esquece, né? O que foi o foco quando eu comecei, né? Se você tem alguma coisa, algum projeto que você já começou do seu coração, né? Não é aquele projeto egóico, controlador, aquela coisa que eu só tô pensando no retorno, né? Aquela coisa do coração, assim, do fundo do seu coração, que você sente desde criança, desde pequeno, que você sente de fazer, né? Que projeto é esse que você... que você porventura pode ter parado e que você se culpa por ter parado, mas na verdade você precisava daquela pausa, né? Pra você continuar a seguir forte e com uma nova visão, com um novo olhar sobre você e sobre esse projeto. Pô, a gente conversou tanta coisa hoje, velho, que trouxe tanta inspiração, que eu falei, pô, eu preciso passar isso aqui. E essa parte da reflexão, assim, de falar com quem você tem andado. Quando você sai das rodas que você sai, você sai energizado ou você sai sugado? Essas rodas que você frequenta, você consegue ser você? Você consegue falar o que você pensa? Você consegue ser vulnerável? Porque falar o que pensa, às vezes, ah, aqui tá na minha cabeça. Mas esse pensar é só um pensar pra se aceitar, se sentir aceito naquele meio, né? A gente pensa um bocado de coisa quando a gente tá em grupos que a gente não se sente confortável. A gente pensa um bocado de coisa pra se sentir aceito. Nossa mente, ela faz um bocado de maquiagem na gente mesmo, no nosso ser, pra se sentir aceito. E com certeza todo mundo já experienciou isso. Qual é o meio que você se sente aceito? Por quem você é. Por quem... Simplesmente por ser quem você é. Forte, né? Como a gente se desrespeita. E isso é processo natural também de aprendizado. Que a partir do princípio que todos nós estamos aqui aprendendo, né? Você aprende e aí você finaliza ciclos. E aí você inicia outros ciclos, né? De ir lá e se respeitar com um olhar mais de amor pra você. De fazer coisas e estar com pessoas que te nutram. Que você saia dali fortalecido, bem... Isso não quer dizer você ignorar todas as outras, não. Mas você saber o tempo de cada coisa e o tempo de cada pessoa também. E o tempo de cortar também. Que às vezes é preciso cortar também, né? Cada um tá vivendo uma coisa diferente. Eu não posso chegar aqui e falar... Se separa de todo mundo. Não. Cada um tá vivendo uma coisa diferente, mas... E cada um tem que olhar pra dentro, sentir e perceber o que faz sentido pra você. O que você quer fazer. Todos nós somos carregados de potencial. Não desperdice o seu. Usufrua. Tira aquele projeto da gaveta. Ou se você tá nele, continue. Né? Projeto do coração. Do que você sente... De fazer. Obrigado. Se você ficou até aqui, até agora. Espero que tenha feito sentido pra você. Um beijo.